E a gente segue aqui, vou até mostrar agora a página do Notícias do Dia mais uma vez para destacar essa foto, que tem relação com o assunto dos últimos dias, expectativa geral para a instalação do transporte marítimo, diz assim, saída pelo mar e é justamente o que está prestes a acontecer. A gente mostrou no Balanço Geral ontem a embarcação que vai fazer essa travessia nesse ponto importantíssimo, já com conquistas desse espaço da Secretaria de Patrimônio da União cedido, uma área gigantesca, mas como é que está o processo? E as licenças ambientais? Esse modelo pode dar certo? Não vai? Matéria agora de Paulo Miller, que vai trazer outros detalhes também dessa importante movimentação para a nossa ilha de Santa Catarina. A primeira rota hidroviária para o transporte de passageiros na Grande Florianópolis vai ligar a capital até a ponta de baixo em São José. É como se fosse uma rua, mas no mar. A travessia com um barco leva em média 12 minutos. Por terra, esse percurso demora mais de uma hora. Mas para isso funcionar, é preciso de infraestrutura perto da costa para viabilizar o embarque e o desembarque das pessoas. Atrás do centro-sul, o trapiche está sem nenhuma condição de uso. Há buracos em vários pontos ao longo dos 70 metros de ascensão. Assim como está, ficaria impossível atracar a embarcação do modelo catamarã, que vai ser usada no transporte marítimo de Floripa. A reforma da estrutura vai ser feita pela iniciativa privada. Porém, para mexer no trapiche, ainda é preciso a LAI, a Licença Ambiental de Instalação, expedida pelo Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. Assim que o documento sair, as obras podem começar. Do lado de São José, na ponta de baixo, a situação é bem diferente. O trapiche está praticamente novinho em folha. Há, inclusive, sinalização para deficientes visuais e bancos espalhados por toda a extensão. O diferencial dessa estrutura é que o investimento para a construção foi todo feito pelo município de São José. A estrutura está pronta há dois anos. Só precisa de algumas adaptações, como uma cobertura para dias de chuva e correção dos pontos com falhas no piso de madeira. O DETER, Departamento de Transportes e Terminais, ainda aguarda um segundo documento do IMA, a LAO, a Licença Ambiental de Operação, para daí encaminhar tudo para a Marinha do Brasil, que é responsável pela autorização final e sinalização da hidrovia. No meio desse caminho, se discute como integrar de forma física o transporte aquaviário com o de ônibus. Florianópolis é o único município da região com o sistema de transporte coletivo licitado. O contrato PV não só é a criação de novas linhas, como a partição de linhas, o prolongamento de linhas. Então, há amparo jurídico, sim, para que a gente possa fazer uma linha atendendo essas necessidades do transporte aquaviário. Uma linha seria criada entre o Centro-Sul e o Ticen. Nesse caso, além da passagem de barco, o usuário teria que pagar uma tarifa de ônibus, que seria integrado com as demais linhas. Em São José, a alternativa seria o transporte intermunicipal. Por enquanto, o DETER pode fazer a integração com o transporte vindo de Palhoz, São José, por tratar-se do transporte intermunicipal. O custo também ficaria por conta do passageiro. Com a tarifa do transporte marítimo em média a R$ 9,00, mais a passagem de ônibus, o valor pode ficar pesado para o bolso da população. O preço é um preço um pouco elevado por tratar-se de um transporte executivo. É o mesmo valor do transporte executivo. Que no futuro tem que ser repensado se haverá ou não um aporte do Estado para baixar essa tarifa. Tem que ter um incentivo, o exemplo aqui no transporte municipal de Florianópolis, onde a Prefeitura subsidia a passagem. Então, isso é uma política pública do Estado e o transporte público tem que ser repensado nesse sentido. Mas, por enquanto, o governo do Estado não tem dinheiro em caixa para subsidiar a tarifa do transporte marítimo. A empresa que vai operar os barcos recebeu autorização em caráter experimental por dois anos. Tempo para o DETER avaliar a demanda e coletar dados para licitar o serviço. Nesse período, devem ser criadas outras três rotas de ligação da capital, com Barreiros em São José, Ponte do Imaruim e Barra do Aririu em Palhoça. Há possibilidade de uma outra até Biguaçu. O governo federal vai cobrar de Santa Catarina o valor de R$ 275 mil por ano como aluguel da área de 11 mil metros quadrados na Bahia Sul, cedida pela União ao Estado por 20 anos. O DETER não fala mais em data de quando o transporte marítimo começa a funcionar em Florianópolis.